Dê as coisas para o Senhor, que estão em santidade, que buscam mesmo fazer por amor às aulas e por amor a Cristo. Todos podem ser ministros, trabalhar na casa de Deus, podem ser servos. Sendo ministro, todos aqueles que querem um dia liderar alguma equipe e tem esse chamado, nós preparamos que essa pessoa se torne um líder, porque nós entendemos que é muito gratificante nós delegarmos, aqui nós não retemos, só que nós não fazemos isso quando a pessoa está verde, quando a pessoa ainda não está na hora. Depois de líder, quando uma pessoa tem chamado pastoral, a gente começa a preparação. E a primeira preparação dessa pessoa para ser um pastor aqui no ministério, é ser consagrado a obreiro. Quando é derramado sobre ele o óleo, significa que ali começou uma preparação para ser um pastor. Não significa que aquela pessoa está pronta ainda, mas significa que aquela pessoa vai trabalhar muito. É orado antes, é consagrado antes, é conversado antes, não é por amizade, não é por valentesco, é por chamar. Você ouviu aqui um pequeno testemunho da vitória, né, que quando o Senhor pediu para renunciar algumas coisas, que ela no momento não tinha entendido, ela renunciou, ela nem contou dessas simples coisas que já foram renunciadas. É porque o Senhor queria que hoje começasse esse processo na vida dela. Então, hoje a vitória vai ser consagrada a obreiro. Tem passado todos os tipos de luta que você imaginar. E esse final de semana foi muito difícil. Mas o gostinho é muito mais gostoso. Porque se há outro ataco do inimigo, é porque a gente está na rota certa. Se a gente não incomodar nada, tem alguma coisa errada. Foi pregada aqui, sabe, no passado. Se nós servimos a Cristo, e nada acontece, não incomoda ninguém, você continua, né, todo mundo gostando de você em qualquer lugar que for, tem alguma coisa errada nisso aí. Porque o Evangelho incomoda. Consequentemente, aquele que obedece o Evangelho incomoda também. Vitória, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. O que diz lá? Repete a Deus com o obreiro aprovado. Que a gente tem a palavra 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 que a gente tem. Troquei um pouquinho, mas é... Mas soube que são, né? Mas fala que nós precisamos procurar apresentar a Deus como obreiro aprovado. Todos os dias. O obreiro, Vitória, Ele passa privações. Tudo aquilo que você pegou ali, é o que o obreiro passa. Renúncia. Jogamentos. Quando ninguém quer vir cedo para a igreja, o obreiro vem. E ele tem que vir por amor. Quando não tem ninguém para tocar, não tem ninguém para cantar, o obreiro vem, pega o microfone. Se não tiver microfone, ele canta também. Um obreiro, muito é dado a ele, mas também muito é encombrado. Você está disposta? Mesmo? Está mesmo disposta? Eu estou falando isso diante da igreja. Fica de pé aqui. E não só a igreja, mas há uma nuvem de testemunhas espiritual vendo esse compromisso. Hoje, a gente começa aqui uma caminhada. Não é apenas a caminhada da Vitória, que vai ser obreira e depois vai ser uma pastora auxiliar. A gente chama de pastor auxiliar porque auxilia. Mas no reino espiritual não existe pastor um, dois, três, um pastor líder ou não. Existe pastor. E pastor não é pastor se não cuida de orelhas. Está disposta a cuidar de orelhas. Porque se não tiver, a gente não pode nem começar esse processo. Aqui na nossa igreja, o Senhor deu a visão que depois se consagra o obreiro. Se o Senhor confirmar de três meses a três anos é consagrado a pastor. A Vitória não está sendo consagrada nessa noite porque é minha filha. Mas é porque tem tido compromisso com o Senhor. Com a Palavra de Deus. Tem tido compromisso. E consegue já organizar um culto. Nós vamos consagrá-la nessa noite. Eu vou derramar o óleo, mas você também vai orar. Amém? Diante de Deus. Diante de vocês. Diante dos anjos. Nós vamos consagrar ela. E ela vai precisar de muita oração. A área que ela vai trabalhar. Vai ser mais na área da juventude. O Senhor já prometeu. Que vai fazer grandes coisas através da vida dela. Mas ela não vai estar sozinha. Ela vai estar com vocês. Eu quero que vocês se alegrem nessa noite. Porque ela vai ser consagrada obreira. Porque pessoas aqui vão dar subir também mais o degrau. Ela só vai ser consagrada hoje porque chegou a trabalhar hoje na segunda hora. Olha. É amor. E aí